Fala pessoal da Dojo! Eu sou o Roger Iglesias e estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai fazer a defesa da chave de pé. É a chave de pé tradicional, mas é super eficiente e tem que ter uma defesa tão eficiente quanto. Então, quando a gente está sendo atacado, primeiro a gente vai defender e evitar que a pessoa consiga continuar botando pressão no pé, e daí a gente vai partir para uma posição melhor. Então, primeiro a pressão encaixa, deixa o joelho justo, o pé sempre no nosso corpo tentando evitar que a gente vá para cima, ele vai se esticar para trás. Quanto mais ele se projeta, mais pressão ele dá no pé. Então, agora o nosso primeiro objetivo é tentar alcançar uma gola dele, que a gente tem que evitar a pessoa se jogando o corpo para trás. Então, qualquer gola que eu pegue com as duas mãos com uma só, isso daqui tem que ser suficiente para defender a chave de pé. Porque se eu segurar a gola dele, eu começo a evitar que o corpo dele vá para trás. Então, está começando a se jogar para trás, aqui eu já mantenho ele próximo de mim. Se como a mão não for suficiente, eu vou as mãos na gola, que agora eu dobrei minha força. Então, a pessoa está ou com as costas no chão ou de lado, não tem problema. O nosso próximo passo é levantar. Então, ao invés de ficar aqui no chão só agarrado esperando ele soltar, a gente vai fazer a levantada técnica e vai para cima. Eu vou botar a mão no chão. Às vezes, se você achar que tem a habilidade de levantar para cima sem botar a mão, pode segurar a gola e daqui, fica em pé. Se de repente você achar que pode ter uma dificuldade, pode soltar, botar a mão no chão, puxa o joelho para trás, automaticamente já me bota em cima. Agora, o mais importante, o meu pé que ele está atacando, a sola toca no chão, que agora eu consigo levantar. Vou continuar fazendo a levantada até aqui. Eu vou ficar em cima, jogando o peso em cima dele. Agora, segurar a gola nem é mais muito necessário, especialmente porque o meu pé agora está tapado no chão. Então, para melhorar a nossa posição mais ainda, vou começar a tirar o pé dele até com o cotovelo do meu quadril. Essa outra mão na perna dele. Eu vou botar a pressão na perna e vou passar por cima. Já passei a guarda. Montei a pessoa com o peso no chão. Agora, é só trocar o joelho automaticamente com o joelho na barriga. Valeu, pessoal.